Diz aí cadê você, eu não quero te perder É lei do coração, não é paixão se não doer Demorei pra compreender, eu não vivo sem você Parece loucura, facinho, fissura, é água que fura de tanto bater Nosso amor é um carrossel, somos feitos sal e mel Nós somos a mistura de um estranho coquetel Vira e mexe eu digo fim, vou tirar você de mim Mas aí eu te vejo e acende o desejo de um abraço gostoso, de um beijo E a gente se embala, se embola, se cala, se cola e rola no chão E vai pro tapete da sala, é mão no pecado, é o pecado na mão Paixão com tesão sempre rima e no auge do clima você diz pra mim Te amo, te adoro, te quero E depois você vira a cabeça e pede que eu esqueça do nosso prazer E o ciúme é um veneno que mata, me manda na lata que vai me esquecer E diz que não volta nem morta, sai batendo a porta Cantando pneu, nem diz adeus É, depois vem me dizendo que foi mal E fala na maior cara de pau De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não E abro outra vez meu coração É, saudade quando bate é vendaval Você consegue me apalar geral Faz tempo que a gente não se vê Eu sei a gente pode enlouquecer Demora não amor, cadê você? E diz que não volta nem morta, sai batendo a porta Cantando pneu, nem diz adeus É, depois vem me dizendo que foi mal Me fala na maior cara de pau De arrependimento e de perdão Pior que eu não consigo dizer não E abro outra vez meu coração Coração É, saudade quando bate é vendaval Você consegue me apalar geral Faz tempo que a gente não se vê Eu sei a gente pode enlouquecer Eu sei a gente pode enlouquecer Demora não amor Cadê você? Cadê você? Cadê você?